Oh, que esperança vibra em nosso ser, pois aguardamos o Senhor. Fé possuímos, que Jesus nos dá. Fé nas promessas que nos fez. Eis que o tempo logo vem, e as nações daqui além, bem alertas vão cantar. Oh, que esperança vibra em nosso ser, pois aguardamos o Senhor. Oh, o Senhor.